E aí meu povo, bem vindo de volta a Elden Ring Sim, estou em todo lugar para ir aqui Aqui também tem um Eu estava totalmente virado para o lado errado Sim, estou bem aqui na Manuselis Na Altaluna, uma coisa assim Cheguei aqui vindo do Lago da Pudridão Peguei muitas coisinhas aqui bonitinhas, cheirazinhas Só passar direto E aí Tartarugas cárcere perpétuo da lâmina longa vamos ver quem é um infeliz está aqui dentro o do 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 plato 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 sei lá o cara foi difícil ele imagina esse que estava preso e aí 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 o Vácilou e morreu. Matei. É, eu vou jogar mais. Ai. Não consigo mais acertar ele. Não consigo mais acertar ele. Tchau. vai faltar um pouco para matar ele sem que ele vacile é isso que eu estava esperando ta doida, não sobrou nada o cavalo ficou com medo de voltar o cavalo ficou com medo de voltar certo isso aqui direto ali tem uns dois dragãozinhos bonitinhos que é isso não vou descer essas bolhas não vou vazar isso aqui direto valeu dá uma ativa adios muito obrigado meu senhor mas eu não quero enfrentar ela não 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 é tem é Vamos lá. 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 Seguro mesmo. Retinho. 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 Essa área é pequena, mas a régua só acabou com o cabuloso. Essa raposa, cão, cachorro, sei lá. Tem os três dragões, quatro contando com a Dula. E mais aquele prisioneiro. E mais aquele prisioneiro. E mais aquele prisioneiro. É da chapa até essa pedra composta, não sei pra que serve. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei bem, não conseguiu dar um ataque. Não sei bem, não consigo dar um ataque. O que é isso? O que é isso? Outra pedra... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eita, é isso. Ah é, tinha o terceiro, eu matei já, pensava que eles iam retornar, mas não retornam, e também, eles deram uma, né, primeiro eu dei uma, um coração, agora, que é preciso, é isso. Eita, é isso. Beleza, vamo lá, na verdade nem sei se o caminho é pra cá, mas tem um buraco aqui, vamo ver do que se trata. Ixi, é, mais baixo que eu pensei. O que é isso, um dedo? O que é isso? 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 Espada grande da lua sombria Preciso de 16 inteligentes e 50 de força O que é isso? Beleza, tem uma coisa que eu quero verificar também, bem aqui. Você viu que ela ia dar mais espada não? Na verdade, não sei de nada. O que que ela ia fazer? Deixa eu ir fazer. Mais espada é a última coisa que eu imaginava. Calça o perfumista é pra paga. Foices de marfim. Foices de marfim. Não. Ah, depois eu vejo. Alguém falou? Ixi! Ah, sim, sim. Ah, sim, sim. Oh, por favor, deixe-me ser. Espere, então. Você não é um deles? Bem... Que relífão. Ah, meu chá. Oh, meu Deus. Eu... Eu... Eu sou Alvos. E eu sou Alvinoric. Como você pode ver. Estamos terminados. A toda a cidade está terminada. Os cursesmongers destruíram tudo. Ninguém que permanece tem suas mentiras sobre eles. Eu te pego. Você vai olhar por esse medalha? Você deve deixar ele fora dos cursesmongers. O medalhão secreto da árvore sacra. E se você deveria encontrar a jovem Alvinoric Latena, então, por favor, dê-la a ela. Uma terra escolhida nos espera, Alvinoric. O medalhão é a chave que nos leva à cidade. É apenas um tesouro quente, para nós que não conseguimos fazer a viagem. Mas, para a querida Latena. É necessário... Para cumprir seu objetivo. Minhas pernas vão cumprir. Alas. Este... É o descanso de todos os Alvinorics. Que bom! Eee! Vai. Não, Deus… Ai, Sabe. Eu não sei pra onde é direito. É pra cá. Ah não, ele era tipo um... um espírito, uma coisa assim. É, achei ali. É, tem uns cachorrinhos aqui, não vale de nada. Tinha outro ali. Uhum, então, beleza. Vamos nessa área. Vamos ser feliz em outro lugar. Não lembro de ter vindo aqui. Acho que não tem nada. Se estiver, beleza. Veio depois. A platô alto. Continuar essa jornada aqui. Eu lembro também que vim daqui à noite. Quando eu estava voltando. Na verdade eu não estava voltando. Eu estava procurando um local de graça. Aí passei por ali. Tinha uma montaria da Nutaliela. Montaria não, né? Cavalaria. BBQ da Vitória. Homem faz um atrás dejeros. E aí? einmal sem Sai daí, sai! Egoes? Que engraçado! Ah, aliás, ele não tinha! Bate mais! Vai dele! Beleza, meu povo! Vou parando por aqui! A próxima sala Que é gigantesca Tem essa parte aqui Mais uma bicheira que eu descobri Descobri não, né? Usando o portal Trouxe pra cá E dá pra ver que ainda tem mais coisa pra cá Pra cá É um bug É um bicho invisível Faz sério Beleza, então é isso A gente se vê em breve com mais Elden Ring Tchau 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 Tchau